E aí, Jimera, oi Jimera, que lindinha, que gostosa, Helios, vem cá vir, Helios, ô filha da mãe, tem gente no portão, é? Hum, que linda, Hemera, Selene, Hemera é uma deusa grega, foi simbolizada a deusa do dia, Selene simboliza a lua, a deusa da noite, né? Hum, muito bem, mas gosta de um carinho, deixa eu me guiar, deixa eu dar depois de dormir, tá? Hum, que xodó! Hum, que xodó!